Bom, vamos lá. Agora que vem aquela questão, antes que fique tarde demais, a gente precisa conversar sobre isso. Semana passada também, dia 14, acabou o suporte ao Windows 7. E como a gente já sabia, a blogosfera e a vlogosfera ficou cheia de palpite, cheia de opinião sobre isso. Eu falava, não, usa o Ubuntu, tem que recomendar o Ubuntu, o Ubuntu pode ser uma legal, o OpenSUSE pode ser muito legal para isso. Qual era o outro que o pessoal falava muito? Mint, Linux Mint. Não, manda o Linux Mint, o pessoal é fácil e tal. E eu, pessoalmente, eu recomendaria o Windows 10. Para começar, o fim de suporte de um sistema operacional proprietário não é motivo para recomendar o Linux. E recomendar Ubuntu, OpenSUSE e Mint é a mesma coisa que você recomendar um sistema proprietário. Se esse sistema proprietário é ruim, é outra história. O que eu quero dizer é que, se a sua motivação para recomendar Linux para outras pessoas é o tal do software livre, você não está indo por um bom caminho. Ah, mas eu não posso recomendar outros sistemas que são Linux, que são livres. Porque isso não vai funcionar na máquina deles, eles vão achar difícil e tal. O fato é que o fim do suporte a um sistema proprietário não é motivo para você chegar e oferecer um software livre. Você quer saber o que seria o motivo? Todo mundo está acompanhando aí aquela notícia da EA Games, que está banindo usuários de Linux, entre aspas. Eles têm um algoritmo lá que se a pessoa está usando... O pessoal que usa o Wine, né? Isso. O algoritmo detecta como sendo trapaça. É. E, graças a isso, as pessoas são banidas. Aí o pessoal fala, ah, mas tem que tomar uma atitude porque as pessoas estão pagando, não sei o quê. Galera, o que adianta é você recomendar que as pessoas leiam as licenças. Porque todo software proprietário, o que dá para você, não é o software. Você não é dono do gaming, você não é dono do sistema, você não é dono do seu editor de texto. Você não faz com ele o que você quiser. E para a finalidade que você quiser. Você é autorizado a utilizar enquanto estiver de acordo com os termos de uso deles. No dia que eles acharem... No dia que eles acharem que você não pode mais usar, eles vão tirar e não vão estar nem aí para o dinheiro que você pagou. Eles vão falar o seguinte, ah, o dinheiro já está lá no bolso do acionista, não quero nem saber. Porque é isso que é software proprietário. Então se esse pessoal que usa o Windows 7, até hoje, após anos de anúncio do fim do suporte, e depois de praticamente um pouco mais de 10 anos de existência do Windows 7, nesse período todo, se não procurou uma solução livre, é porque está confortável com o que está fazendo, de alguma forma. Ou porque pirateou, ou porque quer estabilidade, ou porque está na zona de conforto. Seja lá o que for. Eles só vão entender que esse tipo de situação de fim de suporte, ou de um game que você não pode mais usar, porque você, apesar de ter pago, só acontece por causa desse modelo de licenciamento. Aquele usuário que se acomodou durante esses 10 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo tem o Windows 7, é pior ainda, se você pensar bem, porque ele não vai pular para um Linux porque acabou a licença, a licença, desculpe, o suporte do Windows 7. Se ele fizer isso, você vai ter na mão mais um cara que vai querer que abra perfeitamente todos aqueles documentos em .doc, em docx, xls, com todos aqueles códigos VBScript que tem que só rodam nos produtos da Microsoft e que não vão rodar no Linux. A menos que a pessoa esteja disposta a mudar de mentalidade. Se ela estiver disposta a mudar de mentalidade, o que a grande maioria não vai fazer, eu prefiro não recomendar nada. Eu realmente prefiro não recomendar nada. Não é o fim do suporte que vai ser a motivação. A motivação tem que passar pela conscientização. E se você tem conscientização, assim, com um trabalho que foque a mostrar aquilo que há de realmente vantajoso para a pessoa ou de motivador da mudança para a pessoa. No caso, eu acredito que esse fator tem que ser a consciência de que o software proprietário não é uma boa para ninguém. É através da conscientização do que as pessoas estão perdendo é que elas vão poder decidir no futuro se querem ou não mudar. Seja para Linux, para BSD, para um esquema livre. Para um esquema de modelo de licenciamento livre.